Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo os próximos vídeos e deixe um like nesse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal. No vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês a aplicar a corujinha, corujinha como esta, no chinelo como este aqui, corte V, corte Y, gente, desculpa. Gente, ficou maravilhoso, olha só, olha aqui, o chinelo é cortado assim. Eu não vou ensinar a cortar o chinelo, tá gente? Eu vou deixar o link aqui que eu aprendi esse corte no canal da Berê Artes, então créditos a ela. Eu vou deixar o link aqui, tá bom? Do vídeo, do canal dela, onde vocês podem estar aprendendo a cortar o chinelo assim. Olha aqui, ficou gente, maravilhosamente, gente, ó. Eu amei, eu gostei mais aqui do que no chinelo na frente, que a maioria das vezes a gente aplica no chinelo sem cortar mesmo. Ó, a corujinha é esta aqui, ó, linda. E eu coloquei umas lonhitas aqui para dar um charme a mais no chinelo, que ficou divino. Gente, é, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dos meus fornecedores, a loja Maria Flor, que é onde você pode estar adquirindo tanto essa corujinha assim, como muito, muito mais outros tipos de materiais, tá bom? Manta de estrais, lonhitas, essa lonhita aqui veio dela para mim, tá? O site da loja vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, tá? E comprar lá, fazer umas belas compras lá, tá bom? No site da loja. Olha só que lindo. Para fazer, gente, esse modelinho, lógico, vamos precisar de uma coruja. Ou, gente, não é só coruja, tá? Inclusive lá, a Berê, ela ensina a colocar, se eu não me engano, é um pavão no chinelo, tá? Então, vários pinces você pode estar colocando aqui, o que der certo para você, tá bom? Eu tenho essas corujinhas aqui, então eu resolvi colocar a coruja. Vamos precisar de manta de estrais, tá bom? É, fio, fio aqui, ó, esse fio que eu usei é o de crochê, tá? Mas você pode estar usando o fio de seda de 1mm, tá? E vamos precisar de nalho, eu usei o 040 para poder costurar a coruja. Vamos precisar de duas agulhas, uma dessa que caiba no fio, tá bom? E outra agulha mais fina que a gente vai usar para fazer, para colocar, para costurar, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo passo a passo. É, gente, vamos precisar também de uma caneta. Vamos já saber para quê. Olha só, primeiramente, vamos ter que marcar o lugar onde vamos costurar a coruja. Tire a correia, tá? Do chinelo, que vai ficar melhor. Olha só como é, tá, gente? Fica desse jeito. Ó, vamos fixar a coruja aqui, ó, certinho, ó. Olha só. Pronto, ó. As asinhas dela tem que ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Ó, bem no meio aqui, ó. Ok, ó. E a outra também do mesmo jeito, ó. Eu não deixei, ó, não deixei ela passar para baixo aqui, ó. Tá, então, ela, para ela ficar retinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Para não passar. E aqui também no meio certinho. Então, vamos marcar aqui com a caneta, ó. Bem aqui, ó. Ó, encostadinho na asa, ó. Certo? Do outro lado, vamos fazer do mesmo jeito. Ajeita aqui, peraí. Coloca aqui certinho. E vamos lá do outro lado, ó. E marca aqui com a caneta, tá? Pronto, ó. Agora vem aqui também, ó. Segure. Firme. Para não sair do lugar. E marca aqui no rabinho, ó. Pronto. Tá vendo, ó? Essa é a marcação da nossa coruja. O que você vai fazer agora? Vai pegar a manta de estraz e vai enrolar, gente, ó. Então, vamos começar a enrolar o fio, tá? A minha eu já cortei do tamanho certo, porque para ficar igual a outro. Já tirei as mantas de estraz, tá bom? Mas, caso você que vai ainda fazer, deixa para cortar, ó. Tá inteira assim, ó. Depois que você enrolar o fio nela, aí você vai, quando chegar aqui, você corta a manta, tá bom? Ó, para começar, coloque o seu fio de seda, tá bom? Ou o nalho, ou o que você for usar aí. Coloque na agulha e vamos... Ó, eu vou começar daqui, ó. Do lado que não tem o nome, tá? Então, eu vou furar de baixo para cima aqui, ó. Ó, nessa direção. Pronto. Agora, com a ajuda de um alicate desse, eu vou puxar. Pronto. Porque fica um pouco durinho, viu? Puxa um pouco. Agora, vamos fazer a volta aqui. Vem por aqui, ó. Assim. Vou sair, furar aqui, vou sair lá do outro lado. Certo? Vou puxar. Ok. Puxa. Pronto, ó. Opa. Vou agora vir, ó. Tá vendo, ó? Vou passar aqui. E novamente, eu vou sair, ó. Vou furar aqui do ladinho. Vou sair lá em cima. Ok. Dá uma coxada. Pronto. Puxa assim. Agora, eu vou furar um buraquinho aqui, ó. Não para varar, tá? Vou dar um ponto invisível. E, ó. Opa. Com muito cuidado, viu, gente? Pega firme no alicate. Pronto. Puxa. Agora, puxa. Segura no fio e puxa. Peraí que enrolou aqui. Pronto. Aí, você vai e corta a pontinha que sobrou. Agora, vamos enrolar aqui, ó. Bem juntinho. Tá? Eu enrolo, gente. Mais ou menos um dedo, assim, ó. Um dedo, ó. Eu enrolo de largura. Eu vou medir agora a outro chinelo, que é pra... Eu tenho que enrolar o mesmo tanto que eu enrolei a outra, ó. Tá vendo, ó? Então, ainda falta mais três vezes. Vou enrolar. Pronto, ó. Feito isso aqui, eu vou pegar a minha manta de estraz. Vou colocar aqui. Fixar a mantinha aqui, ó. E vou, ó. Passar o fio nela. Agora, eu vou enrolar ela todinha, assim, ó. Vou enrolar até no final. Olha aí, ó, gente, ó. Tá vendo, ó. Eu deixei ainda passar um pouquinho, ó. Passou um fiozinho, ó. Uma carreirinha a mais da marcação que eu fiz. Não tem problema. Vamos continuar. Agora, vamos, ó. Esse último aqui, ó. Eu vou passar por baixo. E você vai enrolar, ó. Juntinho, assim, agora, ó. Vamos enrolar os fios juntinho um do outro. Vai ficar bem juntinho. Vai acocha. Não acocha muito tão, gente. Mas acocha, tá? Ó. Ficar juntinho, tá? Vamos enrolando aqui, ó. Certo? Então, gente, eu enrolei, ó. O fio até aqui, até aqui mesmo, ó. Tá vendo? Ainda passou um por cima do outro. Mas não tem problema. Você enrolar o tanto que der, ó. Chegou aqui, ó. Vamos agora enrolar pra baixo aqui, ó. Ó. Ó, o fio saiu aqui. Agora, passa ele pra cá, ó. E vamos continuar enrolando, ó. Vou enrolar até na marcação de caneta. Que foi onde a gente marcou. Que esse aqui é onde vai ficar o rabinho da coruja, tá? Pronto. Cheguei na marcação. Vou pegar o outro fio de strass. E vou posicionar ele aqui, ó. Você corta ele, ó, gente, ó. Corta ele do tanto que sobra um pedacinho aqui, ó. Sobra esse pedacinho. Pronto. Agora aqui, vou enrolar o fio de strass, ó. Fazer. Vou continuar enrolando até lá no final. Ó. Já enrolei, ó. Você enrola até aqui, tá, gente? Aqui nessa curvinha. É importante que você enrole bem acolhado essa partezinha aqui do final. Aqui você vai cortar o fio, colocar a agulha novamente. Agora aqui de baixo pra cima, vamos dar um furo aqui bem no meio, ó. Pra varar lá do outro lado. Vamos com alicate. Aí acocha, ó. Varou a cocha bastante. Vou lá pro outro lado, ó. Vou furar novamente aqui. Pra varar lá do outro lado. Tem que ficar bem firme, tá? Ó. Olha aí, ó. A cocha, tá? Faz mais uma volta agora pra cá, ó. E vai furar no mesmo lugar. E sair lá em cima. Agora eu vou pegar, ó. Saiu aqui, tá vendo, ó. Vou pegar e vou passar, ó. A minha agulha aqui por baixo. Desses fios, ó. Ó, se possível, gente. Pode dar uma costurinha lá na correia, ó. Bem pequenininha, ó. Faz isso aqui, ó. Vai sair uma costurinha, ó. Tá vendo, ó. E isso vai ficar mais firme ainda, tá bom? Aqui pra não soltar. Ok, ó. Puxa agora. Agora leva a agulha por baixo da manta de estraz. E sai aqui, ó. Você pode sair ela aqui, ó. Bem aqui na frente, tá? Se você conseguir, ó. Pode sair bem aqui na frente. Olha aí, tá vendo, ó. Saiu aqui. Puxa. Pronto. Isso aqui vai ficar escondido, tá? Agora, corta com tesoura. Pronto. Já está finalizada essa parte. Agora, adicione a agulha em outro fio. Ó. O outro lado da correia, você vai fazer da mesma forma que fizemos este aqui, tá? Então, ó. Como já comecei a fazer. Então, faça do mesmo jeito aqui com a manta de estraz. Até chegar na direção do risco. Olha, gente. Você vai enrolar o fio até aqui, ó. Até onde chegar na curvinha aqui novamente. Aqui você vai finalizar da mesma forma que finalizemos esta aqui, tá bom? Você vai finalizar e passar ou voltar o fio por dentro aqui destes outros fios já enrolados, tá? Olha aí, pessoal. Já enrolei. A parte da correia já está pronta. Agora, vamos para a aplicação da coruja. Primeiro, você vai pegar o nalho, que é o 40, tá? Que eu usei. Coloque um pedaço na agulha e dá um nozinho assim como esse na ponta, tá? Vamos pegar a corujinha aqui e fixar ela, ó. Olha como ficou certinho, tá? Ó, tá bom? O lugarzinho dela aqui, ó. Certo? Olha só. O que você vai fazer? Pode começar a costurar de uma das asinhas. Vamos começar por esta. Pode estar fixada certinho aqui, ó. Você vai medir. Olha só. Vamos costurar assim, tá bom, gente? Então, eu vou dar um furo por baixo da asinha aqui, ó. Pode retirar. Vou dar um furo. Não vai aparecer, tá bom, gente? Pode passar lá, ó. Não tem problema. Por causa do fio, tá? O fio não vai deixar o nalho aparecer e nem vai machucar o pé da pessoa. Ok. Olha só. Agora, vou colocar ela aqui direito, certinha. Pronto. Pronto. Ou você pode começar pelo rabo também, tá, gente? Agora, gente, o meu fio vai ter que vir lá de baixo, ó. E ele vai sair nessa direção aqui, ó. Onde eu tô marcando com a agulha. Ele vai ter que sair nessa direção, tá? Então, ó. Eu marquei aqui e vou marcar com a minha unha mesmo. Ó. Aqui, ó. Ó. Tenta pegar, ó. Ó. Afasta o fio um pouquinho, ó. No mesmo localzinho, você vai subir. Tá? Aí, vai olhar aqui o local. Pronto, ó. E sobe, ó. Você pode até marcar, ó. Com a canetinha aqui, ó. Pra ficar bem mais fácil, ó. Vou marcar aqui com a caneta. Pra gente não perder. Uma marcaçãozinha bem leve. Certo, ó. Já dá de eu ver. Então, eu vou subir, ó. Na direção da marcação. Olha só. Tá vendo? Subir aqui, ó. Vou puxar agora. Ok. Pronto, ó. Vê que nem tá aparecendo o fio aqui do outro lado. Tá vendo? Agora, eu vou pegar. Colocar a corujinha aqui de novo. Ó. Esse meu fio vai passar, ó. Por cima da asinha dela. Assim, ó. Então, tem que ficar centralizado certinho. Aqui. Agora, ó. O meu fio vai sair, ó. Lá embaixo, ó. Bem aqui, encostadinho. Nessa parte da asa aqui, ó. Tá, ó. Tá certinho o rabicho. Então, ó. Eu vou furar aqui, ó. E vai sair lá embaixo novamente, ó. Pode retirar. E depois você fixa ela aí. Olha aí. Tá vendo, ó. Já fiz, ó. Deixa a voltinha aqui. Que cai a basinha dela dentro. Agora, eu vou colocar a asinha. Por baixo do fio. E vou puxar aqui, ó. Acochar. Tá vendo? Pronto, ó. Dessa forma. Aqui, ó. O que que vamos fazer? Agora, ó. Só uma, gente. Dá de segurar. Mas eu não confio, tá? Então, ó. Eu vou dar outro pontozinho aqui, ó. Tá, ó. Pra mim sair, ó. Na mesma direção aqui, ó. Onde o fio tá, tá bom? Onde foi. Saiu a última vez. Tá vendo aí, gente? Ó. Saiu aqui novamente. Opa, vou cair no telefone. Ó. Vou agora, ó. Passar outra volta aqui por cima da asinha. E vou dar outro furo aqui, ó. Na mesma direção. Indo lá pra baixo. Certo? Ó. Saiu aqui, ó. Você vai e puxa. Então, ó. Ó. Tá vendo? Já fiz. Agora, gente. Eu vou dar outro furo aqui, ó. Ó. Assim, ó. Vou sair lá em cima novamente, ó. Ó. Saiu aqui, ó. Puxa. Tá? Ó. O nalho esconde aqui. Agora, gente. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou trazer a minha agulha, ó. Por baixo desses fios aqui, ó. Pra ela. Ela vai sair nessa direção aqui que vamos costurar o rabinho, tá? Ó, gente. O fio saiu aqui, ó. Ó. Já tá na direção. Eu vou dar um furo lá embaixo, ó. Pra ele sair lá embaixo. Saiu aqui, ó. Eu vou ter que furar ele aqui, ó. Pra ele poder sair, ó. Nessa direção. Então, ó. Ó. Você pode vir aqui. Cadê? Meu Deus. Pé, ó. Ele vai sair bem aqui, gente, ó. Na direção do galho, tá vendo? É tipo um galinho. Do galinho e do rabo da coruja, tá? Então, ele vai ter que sair bem aqui nessa direção. Coloca ela certinha aqui no meio. Certinho, ó. Então, o meu fio vai sair bem aqui. A minha agulha, tá? Olha aí como eu disse, ó. Olha o meu fio onde saiu, ó. Na mesma direção. Agora, eu vou vir com ele, ó. Passar aqui por cima, ó. Tá vendo, ó. E vou furar ele aqui, ó. Coloca certinho, ó. Pra não ficar torta a coruja. E vou furar bem aqui, ó. Pra varar lá embaixo. Certo? Tá vendo, ó. Varou aqui, ó. Olha só. Já peguei, ó. Já pegou aqui. Agora, pra poder, ó. Você vai pegar e furar aqui novamente, ó. Pode fazer uma voltinha, ó. Ó, uma distancinha um pouco, tá, gente? Não muito junto. Você vai, ó. Ela vai ter que sair aqui, ó. No mesmo lugar aqui, tá bom? Feito isso, ó. Você vai passar novamente. Então, passe sempre duas vezes, viu, gente? Que é pra não correr o risco de soltar. Pode, ó. Dá outro furo aqui, ó. Pra sair lá embaixo. Ó, certo? Agora a gente vai voltar, ó. Falta costurar essa outra alcinha. Então, ó. Azinha. Vamos fazer novamente outra costurinha aqui, ó. E sair lá no mesmo local. Tá? E já vai passar pra cá. Pronto, ó. Agora aqui, ó. O fio saiu aqui, gente, ó. Eu vou, ó. Dar um furo. Ó, a agulha fica meio... Pode botar ela assim, ó. Pra ela ir tortinha, assim. Tá vendo, ó. Então, ó. Você vai furar ela aqui, ó. Pra sair... Vou pegar aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Fixar a cruz. Que é pra azinha ficar idêntica a essa. Igual, da mesma direção. Então, vai colocar ela assim. Que aí, o que manda é a costura, tá? Então, vai sair bem aqui, ó. Onde eu tô indicando com a tesoura. A nossa agulha. Olha só, ó. Saiu aqui onde eu marquei. Agora, eu vou ajeitar aqui a azinha, ó. Pode ficar um pouco por baixo dos trás. Pronto, ó. Fixou ela certinho aqui, do mesmo jeito que tá a outra, ó. Você vai furar certinho aqui, nessa direção, ó. Encostadinho aqui, da coruja, ó. Tá vendo, ó. Vai posicionar a agulha aqui. E vai furar a correia, a agulha varar. Tá vendo, ó. Agora, vamos fazer novamente, ó. Ó, o fio onde saiu. Dá um espacozinho assim, ó, gente, ó. E vai furar pra sair aqui, ó. No mesmo local, tá bom? Pronto, gente, ó. Feito aqui, ó. Ó, só tem uma volta. Agora, vamos dar a outra, ó. Passar aqui, ó. Fio ficar aqui por cima. E aqui no mesmo local, vou furar ele lá pra baixo. Certo? Agora, pra finalizar, ó. Vamos, ó. Saiu aqui, ó. Vou dar outro ponto aqui, ó. Pra agulha sair por baixo aqui da asinha, ó. Ó. Saiu aqui. Olha aí, gente, ó. Olha onde o fio sai, ó. Tá vendo aqui por baixo da asinha, escondido. Agora aqui, vamos pegar, ó. Um fio desse daqui, ó. Eu não sei qual que você vai usar. Passa a agulha neles. Na voltinha, ó. Passa a agulha por dentro. Pronto. A coxa. Que vai ficar escondido, tá? Não se preocupe. Faça novamente. Ok, ó. Certo? Vai fazendo aí. Do jeito que você achar melhor, tá? E finalizar. Passa novamente, ó. Vai acolchando. Aqui. Certo? Pode procurar outro fio. Pega por baixo do fio. Aí passa a laçadinha. Tá? Só. Pronto. Aqui, gente, pra poder finalizar, você pode dar um furo aqui, ó. Aí embaixo. Ó. Por aqui, ó. Pum. Aqui, você vai puxar bastante e vai cortar esse fio aqui, ó. Bem no pontinho. Ponto. Tá vendo? Ó. Ninguém nem sente que ele tá aí. Tá vendo? Pronto. Está finalizado. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Lindo, né? E fica dessa forma aqui, ó. E aí, gostaram, gente? Eu espero que sim. Eu quero pedir pra você compartilha os vídeos, tá bom, gente? Compartilha esse vídeo. Se você tem corujinha, faça. E me mostre. Pode me seguir lá no Instagram. O link vai estar aqui embaixo. É arroba. Dautolopes. Ponto. Customizações. Me marque lá nas fotos que vocês fizerem, tá bom? Que eu vou compartilhar. Vou curtir, comentar. E é isso. Gostaram, tá, gente? Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.